Para que você assine a Folha hoje mesmo, nós apelamos para os maiores craques da propaganda. Se o senhor ou a senhora assinarem a Folha hoje mesmo, pagam apenas R$ 19,90 no primeiro mês. Ligue para 0815 8000. Liga, vai, assina a gente, senhora. E você ganha o Cartão Clube Folha, que dá descontos em bares e restaurantes cheios de gati. E também ganha de presente o livro Primeira Página, com as capas mais importantes da Folha. Você pode pagar sua assinatura por débito automático em conta corrente, ou cartão de crédito, ou boleto bancário. Ah, essa Folha é de São Paulo. Ele está dizendo que a Folha tem o melhor jornalismo e que traz todos os dias as notícias que fazem a história do senhor e da senhora. Como é que é? Não entendi! Mais uma vez! Olha, 0800 15 8000.